Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E galera, a gente tá aqui com mais uma escadona Tô aqui com o Maicon, tô aqui com o Inê pra jogar uma escadona Onde a gente vai ter roupas e garras de urso, mano Só que tem um negócio, né Maicon, antes de pegar a comida aí e roubar o seu pilantra do cara Não tô roubando, sai fora Toma, toma Você não tá, você tá aqui, você tá hack, hack, hack Tá, antes de tudo, a gente tem que vir aqui nessa caixinha E vamos decidir aqui qual vai ser a cor da nossa escada Porque tem escadona do azar e tem escadona da sorte Então vamos lá Vem aqui Adoro comida Pode ir Adoro comida Vai, você primeiro, né, vai você primeiro que ele tá roubando comida ali Ô, para de roubar o bloco, você sabe Opa, saiu o Edu Saiu o Edu Tá, agora é eu O meu saiu, cabeça de EduCoffee, eu sou o Edu Ah, que que eu já tô Saiu a cabeça do que pra você ir, né A cara, saiu a minha cabeça mesmo Então, então eu vou na escada do Mike, então Edu, me dá a TP Não, Edu, saiu a minha cabeça Peguei as duas Alguém dá a TP e vim, eu tomo o reino Total Dá a TP e você ainda Você é louco Tá, tá, eu tenho que ir na minha escada, tá, Edu, tá Vamos compartilhar aqui Vai na sua, eu vou na minha Hã? Vai na sua que eu vou na minha Não, eu já escolhi essa aqui Vai naquela, vai Não, não, não Eu peguei a minha cabeça, Edu Nossa, olha que merda, que merda, que isso, Nick? Você tá na mão É a pata do urso, molecão Sai, Michael Edu Mano, se não for, eu sei que pegou a minha cabeça Ah, hacker Eu sou hacker? Ah, mano, eu vou ficar muito Calma aí, eu vou dar game, eu vou pro meu lugar Tá difícil, né, Michael Tá, tá Vou dar spawn point e deixa eu começar 3, 2, eu peguei um monte de bloco Vocês pegaram o bloco no negócio? Eu peguei também Nossa, olha que garona louca, mano O cara pegou o bloco, que ladrão Vem, vocês pegaram também da árvore? Ladrão, ladrão Você pegou a onde? Você pegou no GameMod? Eu peguei Ô, logo, que isso? Você pegou lá também da árvore, que eu ouvi? Ladrão E o ladrão? Eu peguei Edu, eu não consigo colocar a mochilinha Eu quero que você se dane Trouxa, trouxa Simplesmente, a gente toma aqui na cara Nossa, o que que é? Ah, o Enem, mano O Enem, você é escro...